Fala pessoal, Chique na Bota, espero que sim. A notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Agora são 11h57, 97% da bateria celular. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto vocês que estão conosco. O nosso material, críticas e sugestões construtivas nos ajuda a crescer. Aulas voltando, ou seja, presenciais, não coloquei na ficha. Me parece que com poucos alunos constatei vã escolar e alguma movimentação de alunos segunda-feira por volta das 4h da tarde, por sinal. 19 de abril de 2021, escola Guião, acho que é João Guião pelo visto, detalhe não tem na ficha. Por sinal, em Ribeirão Preto. Tomara, né? Já está passando a hora sem julgar ninguém. Tem mais, Chique na Bota, uou!